Mãe, quero um leite. Quer leite, menina? Vai comprar. Aproveita que compra detergente, ó, que já tá acabando. E eu tenho que usar aqui pra passar a loja inteira, tantas coisas. Seja, sujou ontem na sede de Natal. Eu disse, não, se a gente escatava que depois joga... Não, mas é teimoso, usa algo que a gente olha. Então vai acompanhar agora, porque eu não vou te dar dinheiro não. Eu uso o dinheiro dessa caixinha lá que te der, tá bom? Ah, mas que serviço. Tu vai apagar a cosseta agora. Vai aqui, menina.